Ô, Sara! Oi. Desculpa se eu tô me metendo assim, mas sem querer eu tava fazendo umas contas, escutei o que tu tava falando. Sabe a dona Neide, aquela moça que foi patrô da mamãe? Que? Eu escutei dizer que ela tava precisando de uma faxineira. Aí eu pensei em tu. Pensei em mim pra quê? Pra faxineira. Ah, jura, Brite? É. Tá amarrado, repreendido duas vezes. Não, não. Olha pra mim, Brite. Olha o que é. Como é que é? O quê? Pois eu sustentei 13 filhos com dinheiro de faxineira. Eu só larguei porque vi você pedindo e te dava mais. E menos trabalho, né? Brite, descanso de dois minutos. Vai lá, Brite. A graça é que eu tava apertada pra fazer o número 2. Que que foi? Oi, dona Neide, tudo bem? É, a Sara Jane, sou filha da graça. A senhora tá precisando de uma faxineira? Tá bom. Então eu vou aí. Um beijinho, tchau. Tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar a tua partida. Tudo bem? Pera aqui, como é que tá lá o movimento do bar? A merda, né, boy? É merda, né? Só apareceu um homem mesmo assim pra trocar uma nota de 20 reais. Tu não trocou, né? Claro que troquei. O homem tava precisando trocar o dinheiro pra comprar um Guaraná no bar do Canário. O cara de que eu não trocar? Olha, Brite, eu fiquei sem ação, sabia? Eu não sei como com tanto espermatozoide Deus pensou você. Eu não sei. Aliás, eu sei. Eu sei como é que foi. Porque o espermatozoide tava nadando assim, não. Aí o que tava concorrendo contigo era uma bem bichinhas. Aí tava correndo, ai, viado, vou te passar. Quando ele olhou pra tu, ele foi... Morreu. Olha só, mãe. Já que você tá tão preocupada com o bar, querida. Quer dizer que tu não vai lá trabalhar. Porque eu tô com varícia. Vou... Espera só. Isso é futuro do pretérito do passado. Eu vou só, chatinho. Eu vou só dar uma ligação. Siri, Emma. Ligue pra Geralda. Tava contrário. Alô? Oi, Geralda. Tudo bom? Geralda é o seguinte. Ontra fui comer o ovo rosa do Canário. Tava pelo, sabia? Que... Verdade. Aham. Tá bom. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, porra. Chata pra tecer. Olha, não dá dez minutos pra essa comunidade inteira saber de tudo. Ô, mãe, vou te falar um negócio. Mentir é a coisa mais feia do mundo. Não. Isso é você. Ela tira minha roupa louca. Ai, que ódio, Canário. Olha lá. Não tem um cliente aqui. Que invejo. Olha aqui. Não invejeis o próximo. Se lá no bar tem fila, é porque fila é trabalho. Se não é trabalho, no ponto final dos ônibus não tinha fila. Porque é aos trabalhador voltando do trabalho. E ponto final. Mateus, versículo 7. Fora de Deus. O que aconteceu contigo? Eu só te peço que não ande do meu reto, que acho que não goste de gente esquisita. Andando comigo. É que eu resolvi agora andar mais simples. Simplesmente acabada. Graça Jesus! Porra, cara! Eu te falei que eu sou casada! Seu babaca! Meu Deus do céu, mãe. Sua exe! Sarajane. Oi, moa. O que aconteceu com você, cara? Essa faxina acabou contigo. Olha, pai moa, só você pra me entender. Porque na realidade, o que aconteceu? Dona Neide cismou que eu tava dando mole pro marido dela. É mesmo. Mas aconteceu comigo também, sabia? Ué, o que houve? Ela te bateu também? Não, eu corri antes. Agora que o Moacir saiu, eu posso falar, gente, esse marido da Dona Neide já gostou do patacê. Esse Moacir resolveu esse chifre com bala, irmão. Ele já era matador de aluguel. Ih, tá tocando o celular do Maikinho aqui. Só um minutinho. Hallelujah! Oi, Canário! Ai, estamos com tanta saudade, querido. Como assim, demitido? A Sonaira também? O quê? Só por causa do movimento fra... Não, Canário, presta atenção. O movimento é assim, ele cresce. O movimento diminui. O do Moacir só diminui. Tchau, seu ridículo. Onde você viu, senhor? Ai, eu tô arrasada, e agora? Ah, tá arrasada? Tô. Mas tá de biquíni por baixo? Sempre. Vamos pegar uma piscininha, amor? Vamos, gente! Vamos pegar uma piscininha! Vamos pegar uma piscininha! Viada! Só quem pode é a Brit. Ah, toma! Agora eu quero pegar meu biquíni! Não pode mais. Toma! Ô, maninha! Tu vai fazer isso mesmo com teus filhos, brother? Ok. Eu coloquei minha mão na consciência. Que bom! Que rápido! Eu vou provar pra vocês que eu tenho amor e vou deixar vocês entrar na minha piscina. Mas... Se todo mundo for trabalhar no meu bar... E aí, topa? Tá bom! Tá bom! Agora vocês podem entrar na piscina. É... Piscininha, amor, piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor Piscininha, amor Obrigada.